Agora, como presidente de OCTA, o Ministro Evelyn Weaver Cruz está delineando a tarefa específica com a sua pessoa e encargar com ele. E tem um fundo disponível para nós, mas o caminho para chegar no fundo é enviado esse hobby largo e complicado e isso é indicar que o nosso sistema é mais simples. Ayer no meu discurso com a União Europeia indicou isso também, que se tem em conta com a nossa escala, a nossa limitação da capacidade, para cumprir suas exigências, e junto nós vamos mirar agora, um para flexibilizar, ou com outro, nós podemos ter assistência com o mestre para cumprir seus requisitos, para cumprir o fundo. Por exemplo, nossa logra, esse Ministro Evelyn Weaver, que está aqui na Brússola, ela firma um acordo que nos seja 4.2 milhões de euros para poder executar um projeto de e-government do seguinte ano. É aqui um trabalho, não é um trabalho de um par de dias, é um trabalho de vários anos que nos traja para nós por aí, na altura do formulario, e a tarde para nós cumprir a aprovação e ter como nós firmar o projeto por começar, para digitalizar o serviço do governo. Ayer é uma firma também, um acordo multianual, que a União Europeia põe disponível para oito, para seguir em dois anos, ou três anos, 24, 25, 26, nós temos de 5 milhões de euros, que nós podemos dedicar a qualquer projeto que nós temos necessário. repartirmos de três países ocitistas, 1,5 milhão de euros para cada país, com 2,3 milhão de florim para Aruba. Agora, que não é só que está disponível, nós vamos trazer para o projeto, nós pensamos um projeto para importar fruta e verdura mais barata, para rendir na Aruba, para pôr raiar fruta e verdura na prez mais barata. Então, a placa é para trazer para o transporte, e agora nós temos de baixo gasto. Isso é uma ideia. Agora, nós vamos trazer para a ideia, para o que está trata o Fundo de Ancola Recebi para executar o projeto de e-government para Aruba, o problema é para indicar que para chegar a usar tudo o que está requer para a digitalização, a mesera usa um modelo já existente para proponer o projeto funcionar de uma maneira eficiente para Aruba. Nós temos um roadmap para o e-government já acaba no ano de 2019, e depois nós temos de estar junto com Estonia. Nada de nossa assistência técnica, mas é uma Estonia de um país que depois a coabira independente de Rússia não tem nada, mas será built up the course from scratch, e não vem com o sistema de automatizar Hopi moderno e Hopi safe. Isso é tudo o que nós estamos buscando. Moderno, safe e sencillo para aplicar. A base é, nós trazemos um roadmap, então, agora que não nos vai a fundo, mas sobra, de tempo e pausa, mas não tem fundo, mas quase muito, nós temos de ir a discutir. Nós temos de apontar um projeto manager, que é um projeto que traga o projeto, e a intenção está, que nós temos de usar todos os nossos provedores locais, para ajudar nós a entrar a isso. Então, nós caminamos com o nosso corpo, porque nós não temos capacidade na Rússia, nós temos de buscar de apoio. É importante que nós planejamos e o governo tem um par de condição. Um, é uma coisa que nós estamos inclusivos, que nós estamos em torno, 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 seja uma pessoa de idade, ou uma pessoa de jovem, que não tem acesso ao seu computador, antes de ter um projeto, por exemplo, nós temos um projeto de trabalho na Rússia, que nós temos um projeto de trabalho em torno, que nós temos um projeto que caminamos com ele para ajudar. Nós temos de ser inclusivo para todos nós, que nós não podemos excluir ninguém e não podemos virar muito tempo para ele. Por exemplo, agora nós temos de formulario de belastão, que no futuro vamos virar via computador. Eu espero que isso seja e já temos várias informações que não temos de ser para o mês, que nós começamos a virar. Mas se tem gente que não tem computador, agora nós temos de ser um dia que procuramos, então eu vou virar manualmente, mas não é acostumado, então não é nada que procuramos, não é que o sistema que o custo está automatizado. Diga em seguida, se imaginam, nós temos uma vista com o projeto de e-government que mostra em sua totalidade. Alde Kualman, Telenoticia. Aplausos. 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 Aplausos.